Lego Brasileiro Ai, ai, hoje é mais um dia Mais um dia tranquilo na minha fazenda Bom, mais ou menos Mas hoje a fazenda tá um pouquinho agitada, né? Tem que falar, né? Bom, o cachorro late para o porco Oink, oink O jacaré corre atrás do meu amigo E eu aqui Descansando de tanto brincar e estudar Eu moro numa fazenda Mas eu ainda estudo Você sabia? Um dia brinco de pega-pega E outro de esconde-esconde E isso Isso é muito divertido Também gosta de cavalgar E eu sou mais veloz que o meu pai Mas mesmo assim Ele ainda é rápido Morar numa fazenda é assim Mas agora é hora de dormir No dia seguinte Outro dia acordei cedo E hoje vou cuidar dos porcos Um é maior que o outro E um é menor que o outro E um é mais sujo que o outro Mas todos são porcos Aqui nessa fazenda tem tanta coisa legal pra fazer E se você quiser saber mais dessa fazenda Assista Aventuras na Fazenda E tchau meus amiguinhos E tchau meus amiguinhos E tchau meus amiguinhos E tchau meus amiguinhos